Tirolona velha maior que a da minha avó A gente tá ao vivo Eu só ia comentar que eu não uso Nossa, tô sem arma, tô sem arma, tem muito cara, tem muito cara Tô sem arma Mano, o que que tá acontecendo comigo? Mano, arma rápida, arma rápida, arma rápida Pega a arma, galera Morri Não desce, não desce, não desce Sobe, Ana, sobe, Ana, sobe, Ana Sobe, Duda, sobe, rápido Fudeu, fudeu, tem um cara aqui embaixo Acho que é, tá armado Sobe, 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 vem, vem pra cá Sobe, mano, sobe, mano Baraco, sabe o que Sabe o que me desafiaram a fazer? Hum Dá Jogar molotov em você Na live Fazei aí Você quer fuder com o meu patrocínio? Porra, mano, eu te pedi Eu ia fazer, mano, o cara ofereceu O cara ofereceu o GF card de 50 reais pra mim Como é que você vai garantir que ele vai dar o GF card? É... É isso, cara, mano Aí eu pensei bem e falei nada Eu vou atacar um bando do guard do barato Tá atacando bomba, tá atacando bomba aqui fora aqui, velho Tem um cara fora, tem um cara do lado de fora aí, ó Nossa, tem muitos tiros aqui fora, aqui, ó É um enxerto, é um enxerto do pai que tá cantando, viado Pega ele, fuso, pega ele, fuso Eu matei dois no enxerto já, velho Ele corta, ele corta aí, fuso Perde mim, fuso Tá te urgendo, fuso, tá te urgendo, fuso Tá quase morto, tá quase morto Só recurso, só recurso, se ele avançar eu mato ele Foi ele, foi ele, foi ele, fuso Mano, eu tô no enxerto, mano Porra, eu preciso de uma arma que presta, velho Tem cara aqui, ó É foda, o negócio Jogar no enxerto é foda, viado Tem dois O que? Sniper? O chester é tipo sniper, só que ela não pega mira, não, não bota Hoje é sexta-feira Você vê se você pegou o ATX? Aqui? Ai, meu Deus, socorro Onde, Ana? Aqui atrás, eu tô aqui atrás, ó Mano, eu tô sem medo Tô sem cura Nossa, salveu o BOGA da Ana agora Oi Eu queria a mira, porque o cara tá ali do outro lado, ali, ó Eu jurei que aqui tinha um 8x, velho Tinha, você não pegou? Não, não, tô vindo de baixo, vindo de baixo Pois é, não, não tá Tá comigo, tá comigo Eu não tenho vida, eu não tenho vida Então vai Tá, vem aqui, tá vindo pra você Vai que eu vou ali pra cima, tentar pegar eles Ai, só preciso de cura, mano Ai, vai ter um baraninha de novo Peguei, peguei Já vou luchar, velho, na moral Mano, tem um viado me marcando aqui, velho Tem outro cara, tem outro cara, tem outro cara Fuso, tem barra de você, Fuso, tem barra de você, Fuso Por aí, Fuso, tem barra de você Ele tá rushando a casa dele que derrubou o cara, velho Aqui, no quarto esquerdo Fuso, na casa aqui, Fuso, na primeira casa aqui Na primeira casa da minha frente, Fuso, na minha rua A rua, ó, essa aqui Não, não, a primeira aqui, ó Olha pra mim Entrei você A primeira aqui, na primeira da rua Tem um dentro, tem um dentro Segundo andar Não, dentro da casa Essa aqui, essa aí, essa aí Não dá pra me puxar ele Mente bomba nele, Fuso Fudeu, fudeu Aí, pá, você acha que chama a caramba essa coisa Doce e holograma Ué, eu fiz Ué, ele tá minhado, ele tá minhado Eu dei muito tiro nele Ele não caiu, velho Eu fiz HF Tô escondido, tô escondido Tô escondido, pega a escada, pega a escada Vira a escada, mira a escada Não, cara, não morreu com HF e tudo, velho Ai, morri Fuso de derrubou o ar Fuso de derrubou, não tá aqui Ele tá morto, sobe, 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 sobe Tô subindo, tô subindo Vem, vem, vem Sobe, que tá vindo, sobe, 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 sobe Tô aqui, ó Vem cá, fica aqui, vem me olhar a escada Fica aqui, vem me olhar a escada Fica aqui, ó 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 Tá embaixo, eles tão embaixo Tá fora, tá fora Fica aqui Vou pegar, vou ver se eu pego a arma do cara aqui, ó Eu vou rushar a Dudinha enquanto sair daqui Fica aqui fora Eita, nocautei um Tô sem bala Vou rushar eles pra pegar a bala Acabou minhas bala Fudeu Nossa, tem um cadetro de bug lá em cima O bug já matei Matar, velho O bug já matei Não, não, não matou, não Olha ele aqui na minha frente aqui, ó Posição, posição, foda Pulou aqui, ó Vai lutear, vai lutear Poxa Nossa, ele foi lutear, burro Eu só tinha uma bala Ah, vou morrer, vou morrer, vou morrer, né Dá onde, dá onde, foda Nossa, mano Olha o life, olha o life Nossa, costa Foi eu, foi eu, foi eu Tem que lutear voado, feio Tô sem nada Mano, que teto do cão, velho Mano, olha na minha vida Eu tô sem cura Não tem cura Não, essa, essa achatura Lá em cima eu morro Posição Posição, mano Ele já, já abaixou Mano, eu vou lutar o cara com a matriz que ele tava muito luteado, velho, na moral Meu Deus do céu Que zona é essa, velho Que putaria da porra Eu passei por uma car e não peguei Galera, na hora da treta não tem como ver loot, não, galera Nem vi que tinha car, velho Seu vez eu tinha pego Uma putaria do caralho desse aqui, velho Como é que é Lá lá ainda Tem que esperar ir lá na Duda, velho Derrubar a Duda aqui Ah, velho, pegaram a Duda, velho Pegaram Deixa eu finalizar, não Deixa eu finalizar, não Dá um estilo de chamar a atenção, pelo menos, velho Matei, matei, matei ele, matei ele Nossa, mano, olha da onde eu vou salver ela, velho Meu coração, velho É o amor, velho Nossa, mano, olha da onde eu salvi ela, velho Eu tava lá no morro, lá no bug Vai tá caindo rápido Fica parada Fica parada, fica parada Duda, não se mexe Nossa, eu tô correndo, velho Não vai dar A Ana que tem que salvar Ah, não, não Ai, eu vou morrer Tchau, mano Ah Isso aqui, vai rapaz Se tu passar um colete, eu não achei, velho Eu vou terminar mais um e outro, sem nada Olha lá um cara, baraco Nossa, ela deu um tirão aí, velho Olha isso, tá tremendo, olha lá Acertei Caralho, cê viu o que eu tava fazendo, Ana? Cê viu o que eu tava fazendo, Ana? Ana, cê viu o que eu tava fazendo, Ana? Ele tava tipo... Ele tava teleportando que nem um maluco, velho Que porra é? Sobe Peguei dois, peguei dois, peguei dois Vambora Vambora Tô seguindo agora Acho que o cara tá caimando, não tá não? Tu tá meado, velho Tu tá meado Tô curando já, tô curando já Tá fora, pô Fora aí, fora aí, fora aí, fora, fora Fora, 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 fora Sai daí, puse Tem um cara aí, você é doente Tem um cara aí, porra Sobrou um vivo ainda Eram três Não correu Não, moço, cara, direto E caiu o quê? Acabei de finalizar os caras Tô falando que você tinha três Pô, o cara tinha o inimigo ainda Tive que sair, velho Ele pulou, eu acho Ele pulou, então Ao direto Finalizei os dois Porra, eram três caras O outro tava correndo, velho Safado Nossa, meu cacete Meu cacha... Porra Ô, caralho Caçapete Caçapete, velho Caçapete Meu capacete Foi pra merda, velho Pegou o carro Pegou o carro Fuzilo, fuzilo, fuzilo Posição Ó lá, lá Nossa, ele morreu Nossa, ele morreu, meu Tá Cheguei Cheguei que eu Cheguei, meu Cheguei Cheguei, meu Cheguei Esse aqui não Esse aqui não, é outro é uma vida que eu perdi mano 10 kit para quem você mandou uma farmácia dessa esse jogo velho eu pego o carro e vamos lá vamos vazar a fusa o carro e vamos vazar a fusa caderninha a criança vai participar com a gente você vai ficar brincando de casinha e a gente tem um arrobrado também eu não quero falar nada mas nós estamos trocando o cheiro de consenso eu mostrei a linha tem mais tem mais tem mais tem mais em cima finaliza 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 foi 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 nossa foi que matou ainda que mentira ai aqui ai que não fez não fez finalizar eles lá mas não vai lá tem muito cara eu acho lá mano nossa eu deu uma bala naquele cara eu tenho se tiver dois nossa eu derrubei os dois de capa velho mano eu dei dois tiros naquele cara lá de detrás que você derrubou e um nesse da frente não tinha como você não derrubar velho vai dar WM né pai não é a WM né a WM cai direto não no coletivo 3 não cai não tá tão rilando aqui ó calma 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 vamos subir junto vamos subir junto vamos subir junto velho pra você não arriscar morrer mano mano cadê os amigos deles não estava do tava era a casa ali vai mano vai mano vai mano não tá lá não pô aqui mano já matei como não tá que Deus se for ó quem me pega quem me pega que inimigo carro 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 tava lá não pô a rapariga da Ana tá brincando de casinha agora que ela tá chegando ô nojenta a rapariga velho tá mano arranquei os dois capa do cara velho o cara não conheceu também porra Ana tá brincando de The Sims viado vai drop ali velho tá com quantos que eu já fuso vem aqui aqui não não foi em mim não boot tem um boot um boot mantendo ele peguei um o cara tá aqui o cara tá aqui o boot tá um fora nele pegou o boot né peguei o bot pegou o boot deve tá dentro da casa aqui ó dentro desse negócio aqui deve tá aí ó tomei falei que ele tá aí ó piado não mano cadê o cara que ele tava atirando velho tava atirando alguém tira na frente tira na frente aí esquece o cara vai 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 na beira da montanha tem que tirar em baixo não drop bem aí drop no drop, no drop, no drop não drop eita lá 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 E já caiu tá aí tem outro, tem outro, tem outro, tem outro ruxando drop ele pegou pro direita não foi pra Pedra vai né vai finalizando ele toma tem um atrás da pedra tem um atrás da pedra grande lá do ar-drop a minha tá tentando acertar ele eu acho não atrás do ar-drop já caiu que porra é essa caiu todo mundo eu dando tiro no cara não é que eu entendi essa porra não velho o cara atrás do droga caiu caiu ele caiu e não é que tinha uma turma quem foi que matou de trás da da eu achei o cara mas meu tiro não tava pegando outra WM velho outra WM ah mas agora já acabou a partida quer pegar não vou pegar mas já acabou a partida já e os caras só velho olha mano que porra é essa pegar só para brincar cadê a WM vou pegar só para zoar velho cadê tá aqui tá aí e não é drop não é drop tá tá dropado aí dropada não é drop né e vamos lá que esses caras vão tá velho e são dois hein e eu vou vacilar não velho da última vez eu brincando lá o cara levou eu vou ganhar velho que eu preciso pegar diamante eu quero pegar um bom chapéuzinho lá velho E aí 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 tá louco eu derrubbei altos velho eu dei vários tiros ali mano derruba de primeiro aí você não pegava as estruturas da WM e quantos caras estão velho e a mano casinha né velho eu acho que eles tem algum prédio desse alto aí ó e eu vou para a safe eles vão ter que puxar na safe aí ó e a safe tá no morro E aí 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 e agora sei seu lito Olha o tanto de kill que nós fizemos, Fuz, dá um liga. Também, né, moral. A gente fez um estrago, meu querido. Estrago, meu querido. Ah, ela jogou muito, né, Ana? Como sempre, você achou da no time aí, eu chegar no objetivo final, que é a vitória. E isso, ouro, Ana? Aí sim, Ana, aí joga demais, viado. Vocês estão aí, eu estava cochilando aqui.